Empresários coreanos e autoridades municipais participaram da solenidade de inauguração da empresa Mando, uma cerimônia restrita e marcada por tradições. O grupo é um dos principais do setor automotivo mundial, com 51 unidades como essa, espalhadas por nove diferentes países. A empresa está instalada na rodovia que dá acesso a Piracicaba e já deu início à produção. Na unidade de Limeira estão sendo produzidos freios ABS e também suspensão, peças automotivas já utilizadas por montadoras como a General Motors e a Hyundai. O grupo também planeja para 2014 ampliar a linha de produção no segmento de direção hidráulica. O espaço para a construção da nova unidade já está até definido. Com a inauguração dessa empresa, Limeira amplia a capacidade produtiva no setor automotivo.